Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a instalação de um ventilador de teto chamado MINI, porque ele é um ventilador de teto bem pequeno. MINI é quase pequeno, né? É quase a mesma palavra. Que ele é capaz de caber dentro de um copo descartável. Ele tá todo aqui, ó. Aqui são as pás dele. Ó. As pás. Aqui é o negócio que instala aqui, olha. Instala aqui, mas antes tem que colocar as pás pra conseguir instalar. E aqui é o fio que segura ele. No caso, que enfia no lugar do bocal, pra ele conseguir funcionar, girar. Tá. É, o copo descartável não vou usar pra nada. É, pelo que eu sei, eu acho que eu sei como é que monta. Primeiro, eu coloco... Eu vou colocando as pás primeiro, pelo que eu sei. É, pelo que eu sei, você não coloca todas as pás. Pelo que eu sei, você coloca duas pás. Você já coloca o fio, já passa o fio, daí continua colocando as pás depois. Eu, eu... Pelo que eu sei, ele tem quatro pás. É, tem quatro pás. Tá. Calma aí, que ficou meio torto aqui. Você tem que colocar retinho, gente. Vocês querem que o ventilador não fique desbalanceado, vocês colocam retinho. Agora, eu vou amarrar ele ali. Porque, gente, eu não quero ter o trabalho de desinstalar bocal nenhum, não. Então, eu só vou colocar ele ali. E, gente, e, gente, e, obviamente, esse ventilador é de mentirinha, tá? Ele não gira, não tem eletricidade, não. É só falando como se ele fosse de verdade mesmo. E, aqui, eu uso o poder que toda criança tem de escalar a porta, né? E, aqui, eu venho, aqui, gente, e não precisa dar muito, e não precisa dar dois nós, tá? Um nós já segura. Pronto. Já consegui. Ai, ai, ai. Vou colocar ele um pouquinho mais pro meio. Pronto. Agora, gente, eu vou ligar ele ali, peraí. Eu já vou mostrar ele ligado. Três, dois, um. Olha isso, gente, ele ligado aqui, ó. Ih. Ih, voltou. Gente. Gente, ele parou e voltou. Aqui, ele tá nessa velocidade agora, porque agora ele tá na velocidade 1. Deixa eu ligar na velocidade 3. Olha isso, gente, a velocidade 3. A velocidade 2 é essa. E essa é a velocidade 1. Então, gente, ai, 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 minha cabeça. Então, gente, esse foi o vídeo. O fio dele, o fio dele aqui tá quase torando, então eu vou ter que desinstalar ali. Mas eu vou finalizar o vídeo aqui mesmo, gente. Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal de notificações aqui debaixo. E caiu o ventilador. E fui. Pum. Daí, ó, gente, olha. Eu voltei aqui a gravação rapidinho, ó. Daí, ó. Enquanto... Daí, enquanto eu não uso ele pra gravar nenhum vídeo pra vocês, eu deixo ele aqui, ó. Dentro do copinho, ali, do lado do meu pote de... Do lado das coisas. Aqui tem computador, tem microfone, tem um monte de rolo pra fazer vídeo pra vocês. Tem caixa, tem mais rolo ali, tem... Tem giz de cera, tem pote de coisa elétrica, que no caso aqui é meu pote, olha isso, gente. Tem fio, 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 pilha, LED, motorzinho, tem bateria, tem... Gente, tem um... Nossa, peraí que aconteceu um desastre aqui com o ventilador, gente. Eu acho que agora ele não vai prestar mais, não. Tá pronto. Colocar ele dentro do copo, eu consegui colocar de novo. Tá. Mas é isso, gente. Ó, tem aqui... Aqui tem ventilador, olha. Tem ventilador. Que funciona. Mas eu não posso fazer... Mas eu não posso fazer barulho, porque a minha irmã tá em terapia, mas agora sim. Aqui tem desafio da garrafa. Que, por sinal, eu sou muito ruim. Gente, eu sou muito ruim no desafio da garrafa. Eu não acerto nunca. Toda hora eu fico, eu não acerto nunca a garrafa. Eu nunca acerto ela, hein? Retiro o que eu disse, gente. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal de notificação aqui de baixo. E eu vou fazer o que eu sempre faço. A câmera vai voar. Fui. Bye. E aí E aí E aí Obrigado.